E depois da polícia civil afirmar ontem que procurava a mulher do vídeo em que ela diz que estavam enterrando caixões cheios de pedras e madeira no lugar de supostas vítimas de covid-19 em Belo Horizonte, o advogado dela divulgou uma nota com pedido de desculpas. O G1 conversou com ele e a Raquel Freitas vai contar essa história pra gente. Raquel, o que ele disse? Ei Liliana, o advogado disse que essa mulher, identificada como Valdete Zanco, reconhece o erro e pede perdão ao município de Belo Horizonte, ao prefeito e às demais pessoas que tenham sido atingidas pelo vídeo. Na gravação, a mulher disse que teriam sido encontradas pedras e madeira em caixões de vítimas de covid-19 em cemitérios aqui da capital. Pouco antes desse pedido de desculpas, a polícia civil havia pedido ajuda à população para encontrar a mulher e afirmado que ela pode pegar até nove anos de prisão, além de pagar multa pelo crime de calúnia e difamação contra a autoridade pública e pela contravenção penal de provocar tumulto ou pânico. O advogado disse que a mulher se apresentou a uma delegacia em Jacutinga, onde foi feita uma ocorrência. A polícia civil, no entanto, não confirmou a informação e disse que essa retratação perante a sociedade não interrompe o curso das investigações. Essa reportagem da Patrícia Fiuza e da Thais Pimentel está no nosso site, é g1.com.br.mg, ou então você pode usar a câmera do seu celular para escanear esse código que aparece aí na tela. Liliana. Obrigada, Raquel. E fake news não é brincadeira, né, gente? Isso é crime. Obrigada.